E aí E aí E aí Olha Ele faz ação da hora É A e Ah é É o nós Pegar um arco Pega um arco Cadê Tô procurando Eles devem guardar coisa aqui Abriu a porta Corre Você é burro cara que loucura Levantou Ele tá caindo Não dá tempo E aí Abriu a porta Temulir essa casinha velha Corre 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 O cara Matou o cara ali Ai Caralho Ai Aproveita que tá de noite Aproveita que tá de noite Ai o cara tá descendo O cara tá descendo Ai é ele Ai morri Ei trouxa Eu não tenho nada Corre Calma Desengançado Amanheceu Ele Mudeu Mudeu mesmo Ele saiu correndo Levanta desgraça Ai Sai Sai Cusão Arrombado Arrombado Caralho Ai Meu Deus Ai desgraça Ai caralho Seu cego Arrombado Ai Para do meu filho É esse meu filho É você que tá correndo aqui na minha p... Ai desgraça Não Tô burro Que que tá correndo aqui na minha p... É ele caralho Agora ele vai matar ele Claro feio Eu não peguei arco feio O cara tava dando tiro em mim Ah pensei que era você É morrubro feio Tava morrendo é dele É